A gente gostava muito de ensaiar com o público assistindo. Então muitas vezes a gente abria as portas do local onde a gente ensaiava para que o público que entrasse pudesse curtir a música que a gente estava tocando. Nessa casinha a puxa não era boa, o sono ficava legal, entendeu? E a gente achou o melhor, sair dessa casinha ao novo estúdio, né? E por causa do sono ficava mais de qualidade. Bom, o Morgan chegou lá em casa com uma letra, Words in the Wind e já foi a primeira música mais trabalhada que a gente fez. Devia ter quase sete acordes na música e solo, tinha duas partes. E foi realmente a música que a gente mais gostou de fazer assim porque eu brincava bem com essa coisa da música ser dividida em outras partes. A gente começou a se sentir mais maduro. A letra basicamente vem sozinha. Porque eu não entendia certas coisas na época, tipo... Por que as pessoas brigavam tanto, porque no final elas não se gostavam. Eu não conseguia ver essa dualidade de gostar e brigar mesmo. De que vale uma canção se ninguém liga pra ela? Mesmo ela tendo uma letra bonita e alguma mensagem, ninguém... Para ouvir, pensa o que ela tem pra te falar De que vale um coração sujo, podrito Mesmo você sabendo que ele foi feito A banda em seu segundo ano de existência Fez seu primeiro grande show Que foi um evento muito famoso pela cidade Que reuniu muitas pessoas numa praça central E foi uma grande expectativa nossa Porque a gente nunca havia tocado pra tanta gente ao mesmo tempo E tanta gente desconhecida ao mesmo tempo E quem sabe lá a gente poderia encontrar uma pessoa Que resolvesse nos empresariar, levar a banda mais pra frente E nesse primeiro show a gente procurou muito fazer cover Exatamente pra promover nosso nome A gente tocava basicamente em escolas, assim, no começo E foram shows muito bons porque a gente tocava pro público Bem na nossa cidade, assim, que a gente ficava bastante com a banda Mas nós chegamos a tocar também em certos lugares Que não tinha muita coisa a ver com a banda A gente já fez shows muito divertidos Eu lembro de um show que a gente fez com o aniversário de 15 anos aí no Rio de Janeiro Que eu tava tocando, assim, aí de repente eu olhei pra trás e tinha uma fumaça Eu falei, olha que maneira, esse dia eu checo Era medalhão das caixas que tinha queimado, tá, sozinho Eu acho que não aceito, tá Quando a irmã, o irmão que fez aniversário Ela pediu pra gente tocar esse aniversário dele Mas chegou lá, a gente ia montar bem, talvez, né Tava só esperando entrar na valsa A gente começou a beber E a gente começou a ficar meio alto, né Fora de cima E depois da valsa, ia pra gente tocar Aí durante o show, né O estilo virou pra mim Falou que era pra me tocar uma certa música Mas como eu já tava meio consciente Eu tava ligando alguma coisa boa Depois eu toquei uma outra música que não tinha nada mesmo E ele deu a introdução, eu tava com toda uma música Ele começou a tocar outra, né Depois eu toquei uma música que não tinha O pessoal tava no palco, começou a perceber Começou a notar, fazia o que estava errando, né A gente parou o show Falou que não tava no palco, foi a música de tocar Porque eu estava muito dentro E foi a música que não tinha nada A gente nunca foi uma banda, digamos, que seguiu o lema Sex, o Trolls e o Trolls e o Trolls Porque Sex, o Trolls e o Trolls e o Trolls Não pegava ninguém Drogas, foi, você tipo bebia Não era nada assim Rock and roll, tá ok A gente fazia, ok Fazia mesmo